E hoje foi dia da feirinha Nossa Casa, lá na Santa Casa de Misericórdia de Goiânia. Desde janeiro, a feira é a sensação do lugar, com muitas comidas, bebidas e artesanatos. Tudo bem na entrada do hospital, facilita a vida de pacientes e trabalhadores. Tem espetinho, pamonha, cural, peças de artesanato e docinhos. O Sr. Mário, que foi acompanhar a tia na Santa Casa de Misericórdia, aproveitou para fazer uma pausa. E comer uma pamonha. Fresquinho, preço acessível, foi excelente a ideia. Funcionários também, durante o intervalo, visitam a feira. É um momento de interação entre o paciente e os funcionários, é algo muito positivo. A feirinha Nossa Casa é um dos projetos implementados pelo serviço de voluntariado da Santa Casa. Além da oportunidade de comprar comida e artesanato, sem ter que ir muito longe, a iniciativa também se torna um momento de descontração. O objetivo é a gente movimentar a frente do hospital, de maneira lúdica, trazer mais conforto, interação com a comunidade e diminuir um pouco desse sofrimento, da dor, da tristeza, que emerge diante da entrada dos hospitais. A feirinha é importante ainda porque ajuda a divulgar o serviço de voluntariado da Santa Casa. O voluntariado hoje é uma maneira de a gente ajudar, né? Esse mundo que hoje em dia está muito difícil de se viver. Então, você ajudando, você vir, contribuindo com o próximo, você muda de sua maneira e você se sente mais feliz também. As pessoas da comunidade que quiserem também montar as barraquinhas aqui, pode. Como é que é o processo? Só nos procurar aqui no serviço de voluntariado, né? Estamos todos, então, convidados a vir aqui expor o seu serviço. O amor aos nossos pacientes. E se você quiser participar do próximo evento como feirante, basta entrar em contato pelo telefone 3254-4229 ou então pelo e-mail voluntariado.org.br ou também pode ir pessoalmente até lá na Santa Casa. O endereço é esse que aparece no vídeo. Rua Campinas, número 1135, Vila Americano do Brasil.